Oi gente, tudo bem? Agora eu vou atualizar os bichos pra vocês. Vou estar entrando aqui no viveiro e mostrando pra vocês as novidades. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Vamos lá! Ó, de bate-pronto, as codonas estão todas aqui. Algumas eu já vendi. E restou essas, que tá os filhotes e algumas aducas. Deixar aqui. Aqui, ó gente, eu não limpei mais por conta dessa bonitinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular. Ela tá chocando, então eu preferi, tipo, preservar ela ali certinho, pra não estressar ela. E ela largar o choco. Aqui é uma gaiolinha pra criar. Aqui, ó gente, são os filhotes da temporada que passou. Da chinesinha tem um nagasakizinho. Estão todos bem. Mas olha o que eles fazem. São tudo arisco. O nagasakizinho é macho. Olha quem tá picando no meu dedo aqui, ó. E vê pra ser que ele tá com fome, né? Eu acabei de pôr comida pra você, hein, mocinho. Aqui tá os nagasaki. O viveiro tá um pouco sujo. Ali é uma cordona bobwhite, 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 bobwhite. Aqui é a chinesinha. Esse é o machinho. E falar nisso, ó, onde tem o ovinho. Ali, ó, são os nagasaki, os pintinhos. Aqui nesse viveiro separado, eu coloquei os agapones, porque as outras aves, eles não deixam em paz. Mas aí eu tive que mudar essa belezura aqui, ó, tá com filhotes. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, tem filhotinho. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó, o rostinho dele, ó. É filhotinho dos... Dos mandarins. E aqui... É os... Ó, tem o ovinho dos... Dos agapones. Só que o que acontece... Os ovinhos dos agapones não vão nascer, porque são quatro fêmeas. Aí não vai adiantar muito. Aqui é a parte de cima do viveiro das codornas. E aqui dentro, ó, tem o ovinho dos mandarins. que chegam na casa do viveiro das codornas. Tá lá pra pegar a mão. E aí Tchau.